Então vamos para mais uma sessão spoilers que tem que ser um ícone verificar o que vai chegar aí nos próximos dias e dar o feedback para vocês referente aí algumas outras informações como a receptividade do mundo divino nos duelos. Galá, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM, então bora lá. Para começar, vamos falar do Banner, né? Quem que deve ser anunciado aí na próxima segunda-feira. Um personagem banquista aí pela comunidade, já deve ser a terceira vez que ele está retornando, que é o Alone Lost Canvas, um personagem aí muito benquisto no meta, né? O principal counter de Thanatos e um pouquinho da Seraphina também. Então quem ainda não tem ele, é a oportunidade para você juntar alguns fragmentos ou a Legião também dar algum tiro e também fazer aquelas doações de fragmentos também para o Alone Lost Canvas. É um personagem bem da hora. É uma build mínima dele, recomendaria aí uns 5-3, 3-5-3. Já daria para você dar uma brincada nele, né? Mas essa skill aqui tem que estar no nível 5, ou seja, é 20 livros, né? Mas outras skill até que não precisa estar tão alta assim. Porque o principal estratégia dele é a skill 2, né? E a skill 4 para ele estourar os danos, né? Do vermelho e tal. Então o Alone é o próximo bando, então fica ligado referente a isso também. Continuando, né? A gente já está spoilado no servidor global. O Rato Editor já está lá nos duelos galácticos, no CODSE, porém ele ainda está com a sua primeira versão, né? De lançamento e aqui já está com a sua segunda versão bufado, né? Ele tem muito mais dano atualmente. Vamos verificar se ele vai ser bufado na próxima semana, que eu acho que não. Então, e se isso acontecer, é um problema que semana que vem não teremos atualização, se eu não me engano. Se não ter atualização, se a GT não lançar um novo pacote de dados, ele não vai receber o seu buf. Então vamos ter que aguardar para verificar se o Rato Editor, ele vai, no momento em que você ser nos duelos sagrados, vai receber o buf. Isso aí é um problema, né? Porque o Rato Editor, ele não é um personagem que, nossa, você vê toda hora, ele é visto, mas não é visto toda hora. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre o Rato Editor, o que eu achei dele após o buf, beleza? Então, se a galera já começa a testar ele e vai falar assim, nossa, que dano flopado. Não que o dano melhorou muito também, né? Como vocês puderam ver nos vídeos do multivíduo que eu trouxe aí no canal, né? Os dois estão com o Rato Editor buffado. Mas vai trazer uma, como posso dizer, uma imagem pior do que ele possa ter, né? Então, a galera que está em dúvida entre o Rato Editor, poderá, a dúvida, ficar para um voo e esquipar. E assim, a empresa perdendo também mais um lançamento. Então, vamos ter que verificar, ele deve entrar aí nos duelos sagrados. Se ele vai entrar nos duelos sagrados, já está meio que confirmado que depois do Alonio vai ser o banner do Rato Editor também. E ele não participará do Jamiel, né? Não teremos aí ele na sua estreia de quarta-feira no Jamiel também, né? Ver se os top players vão ter interesse em testá-lo. Então, esse daí seriam já algumas das novidades que temos. Outra coisa, já está disponível a aposta do Jamiel. Então, fica ligado, referente a aposta do Jamiel, que não é para você fazer suas pontuações também, tá ok? Então, já aposta aqui sempre que tem sendo mais votado. Referente a eventos, o que foi confirmado é o segredo de PAMI. Teremos aí nessa rotação a Comandante Pandora e o Gestalt. A Comandante Pandora tem mais valor nesse segredo de PAMI porque eles não acrescentaram o baú selecionável da Comandante Pandora neste mês. Então, deve ter somente mês que vem. Talvez possa agora ter esse nerf de delay de um mês. E assim a gente correr atrás de peças gastando chave misteriosa ou atualizando poeira. porque a GT tirou as armaduras selecionáveis do personagem novo no último baú do mês. Então, se acontecer isso, é um problema para quem está querendo mais rápido o personagem e gastará mais recursos para adquirir ele também. O Outra é a Benção da Reencarnação. É um evento mensal que a gente tem de referente à criação de Cosmo Dual Speed. E também teremos o evento Aura do Submundo. Aura do Mundo dos Mortos. Ou é submundo, não sei. Porque aqui está a Aura do Mundo dos Mortos. E na aba lá dos Banos fica a Aura do Submundo. Mas enfim, é mais um evento para a gente verificar alguns Cosmos. Vamos verificar a seleção de Cosmos que iremos ter nessa rotação. E talvez você poderá farmar aqui ao custo de Diamante. Ao invés de ficar farmando lá no Altar que tem infinitos Cosmos diferentes. E fica muito mais difícil você conseguir o Cosmo que você deseja. Então, referente a eventos. São esses os confirmados. Poderá ter um evento ou outro de brinde. Que não consigo imaginar um agora. Algum aniversário do mês já teve. Mas referente a eventos da semana. Está isso aí. Uma semana bem paradinha em quesito de eventos. Mas pode aparecer um ou dois eventos surpresa aí para a gente também. Além disso, foi revelado um vídeo da nossa Marechal Pandora com a sua nova skin, né? Então, a Marechal Pandora é a Pandora que revive, tá galera? Então, mais uma skin aí para as Pandoras. A top tier de skins aqui no game. Ela já dá um bait ali também. Que poderia ser a Pandora Curandeira. Mas não. Ela está lá com o seu tridente. E está dando seus ataques aí. E também o seu revive. Então, nada de mais. Está aparecendo até uma outra Pandora. Se eu não me engano, a Pandora clássica, né? Do que a gente já tem aqui. Mas, enfim. Essa aí é a nova skin. Como já tem videoclipe dela. Possivelmente, deve ser lançado essa Marechal Pandora na próxima quarta-feira. Na atualização do servidor chinês, né? Uma nova skin aí para nós. Além disso, teve uma arte conceitual aqui de uma nova skin. Quem é, né? É o Xun. MM. É o Xun. Divino. É o Xun. É o Shijima. É o Kurama do Yu Yu Hakusho. Não tenho certeza. Mas a galera está falando que é o Xun do Mundo dos Mortos. Que é o mais benquista. É o que venderia mais também. Tirar aquela skin de praia tosca dele também. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Deve ter gente que gosta, afinal de contas. Né? É uma skin. E alguns querem ver ele de férias lutando também. Mas essa skin eu gostei demais. Uma temática bem oriental também. Curti, né? Só não sei se vai ser aí uma collab com o Kurama do Yu Hakusho. Ou se é realmente aí o Xun também. Mas como é uma arte conceitual, essa skin ainda vai demorar um tempinho para ser lançado. Tá ok? Então vamos esperar o vídeo de gameplay dele também. Normalmente quando sai eu posto lá no meu canal nem lives também. Então fica ligado referente a isso também. Há uma outra novidade futura. E para fechar vamos falar um pouquinho sobre previsões e especulações. Mas antes não esqueça de deixar aquela moral galera. Que seu like. A sua inscrição se possível compartilhar. Se estão ligados. Ajuda demais agora. Que a gente não tem mais o patrocínio aqui no canal da GT. Então dá aquela moralzinha. Quem quiser manter aí o canal trazendo vídeos de Sansei Awakening. E mais vídeos também. Ok? Estou falando aí um pouquinho do Moodivino. Que eu trouxe aí inclusive alguns vídeos aí para vocês. Amanhã vai ter mais vídeos do Moodivino com o Hashtag de Touro. Que eu vou trazer também para vocês. Passando feedback referente ao Hashtag de Touro. No geral o feedback do Moodivino ele está ok. Beleza? Eu estou conseguindo encontrar gameplays dele todos os dias. E é mais de uma gameplay. Isso mostra que ele está tendo uma boa aceitação. A galera está conseguindo jogar aí com o Moodivino. Normalmente os banimentos que a gente vê. É a galera de ataque em área some. Porque igual esse aqui. Era no primeiro dia se eu não me engano. O cara não estava banindo Thanatos. Estava na coragem usando o Thanatos. Esse aqui é o mesmo time. Eles usam o Thanatos. Mesmo assim ele superou o Thanatos no dano nessa gameplay aqui. Mas enfim. O Thanatos ia melhorar o dano dele no finalzinho dessa luta. Mas não ia superar o dano que o Moodivino causou aqui. Ele ia dar mais um ataque em área aqui. Ia diminuir um pouquinho do Moodivino e melhorar o dele. Mas não iria superar esse 1 milhão que o Moodivino causou. Ele estava com 290 mil. Um ataque em área e não ia bater 700 mil do Thanatos. Mas enfim. Então o que acontece. O Mood está com uma citação muito boa. A galera está jogando mais com ele. Está verificando quais são os banimentos mais interessantes. Quais são os combos mais interessantes também. Já que nem todos viram a minha checklist que eu postei aqui no canal. Do Moodivino que sinergia. Mas ele está com uma citação bem legal. Inclusive trazendo novos combos igual eu trouxe do Moodivino. Que eu estou pesquisando e tal. E aí eu encontrei esse combo que eu trouxe aí bem inusitado. Então o Mood está legal. Eu não estou achando ele ainda quebrado e tal. Mas pela receptividade da galera. Está jogando com ele. Quer dizer que ele está conseguindo ter vitórias. Para se manter em huntis alto. Porque normalmente quando você tem muita derrota com um personagem novo. A galera para de utilizar aquela unidade. E vai jogar com as que tem mais taxa de vitória. Então o Mood além de ser um personagem bem legal. Está tendo uma taxa de vitória satisfatória. Para quem pegou ele. E ainda continuar jogando com ele. Pelo menos nos três primeiros dias de lançamento. Mas segunda-feira teremos aí o Jamiel. Vamos ver quantos jogadores utilizarão. Que pelo menos metade lá é W.O. No Jamiel aqui do servidor chinês. E aí eu vou trazer para vocês as comps dos caras. Que querem jogar aí o Jamiel a sério. Dessa semana. Então provavelmente vai ter mais vídeos do Mu. Aqui no canal. Caso ele apareça. Na segunda-feira também. E também estou naquela especulação. Que talvez o Albáfrica seja aí o próximo CR. E tal. Igual eu trouxe aí a minha teoria no vídeo. Da atualização de quarta-feira. E talvez a qualquer momento. Pode sair o videozinho de gameplay. Do próximo CR. Que tem grande chance. Que seja o Cardio, o Suki ou o Albáfrica. Mais o Supercube que seja do Albáfrica. E aí quando aparecer. Independente de quem seja. Se vai ser um desses três. Se não vai ser nenhum desses três. A gente vai trazer o vídeo para vocês. Mas acredito que essa semana. Que chegará aí para nós. Vai ser revelado aí o próximo CR. Beleza? Então essas aí foram as novidades de hoje. Comenta aí o que vocês acharam aí dessa novidade. Do feedback do Mu. Vocês estavam com expectativa. Como o Mu teria um feedback tão positivo assim. Não OP. Igual foi o Afrodite Divino. Pô, mas ele está melhor que o Hasgut. Está melhor do que... Kaiser. Que tipo, todo mundo foi melhor que o Kaiser. Melhor que a Asmita. Né? Mas... Quem mais? Melhor que o Hader de Sangue Divino. Também que eu custei. Encontrei a gameplay do Hader de Sangue Divino. Para compartilhar com vocês. Com o Mu Divino. Até que... Não. Estou conseguindo encontrar. Não estou achando. 50% das lutas. Porque até mesmo o Mu. Ele é um personagem bem... Limitado, né? Para jogar. Você tem que parar de jogar com o Tanato. Choro Divino. Né? Quem mais? Money Gold. Para poder jogar bem com o Mu. Então você tem que tirar muitos top tier. Para querer jogar com o Mu. Então... É um pouquinho complicado. E mesmo assim ele está parecendo bem. Fora que ele está lindíssimo. Olha que armadura top. Aqui a Tecente caprichou demais. Mas é isso, galera. Esse então foi o vídeo de hoje. Comentando aí um pouquinho sobre as novidades da semana. E as próximas novidades também. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E amanhã a gente volta trazendo mais conteúdo para vocês. Agora com o Torão. Que vai ser o assunto em alta dos próximos dias. Vou ficando por aqui. Bom final de semana. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Cômey. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.